Olha, Elivaldo Barbosa, ontem à noite o presidente Jair Bolsonaro, ele deu uma entrevista exclusiva para o SBT e ele falou de alguns pontos que nesse momento são muito importantes e estão ganhando destaque, principalmente relacionados à economia. Ele destacou, inclusive, programas sociais que vêm beneficiando as famílias mais carentes do nosso país e a gente vai acompanhar agora trechos dessa entrevista. O nosso tempo é curto, então já vou passar a palavra para o presidente Jair Bolsonaro. Presidente, daqui uma semana, exatamente dia 9 de agosto, terça-feira que vem, começa o pagamento do Auxílio Brasil Turbinado de R$ 600. O que o senhor está dizendo é que a aposta é que a arrecadação vai continuar em alta e aí em 2023 vocês não vão ter problemas com o orçamento. Não, não vai ter problema, aqui teremos responsabilidade para isso. O que foi acertado hoje com o Paulo Guedes e a proposta nossa na lua, lei de orçamento anual, já vai com esse indicativo. Já vai com R$ 600? Já vai com indicativo para manter os R$ 600 o ano que vem. Logicamente, vamos depender do parlamento após as eleições, que está garantido até o final do ano. Da nossa parte, tem espaço dentro da responsabilidade para manter os R$ 600. Tá, porque na semana passada o secretário do Tesouro tinha dito que não teria esse espaço orçamentário ainda. Quem dá a palavra final é o ministro da Economia, é o meu posto Ipiranga, que inclusive nessas questões eu sempre converso com ele antes de anunciar qualquer coisa. Temos espaço dentro da responsabilidade, vamos depender do parlamento, uma proposta em emenda à Constituição. O Brasil tem batido o recorde de arrecadação e nós não podemos desamparar esses mais humildes que perderam sim com a inflação. Mas os alimentos continuam tendo problema porque continua a alta dos alimentos. Olha, a política do Fica em Casa, que eu não me vejo depois, associado com uma seca no Brasil, nunca visto nos últimos 90 anos. Bem como uma guerra lá fora fez com que a inflação dos alimentos se fizesse presente. No mundo todo, não foi apenas no Brasil. No Brasil não temos desabastecimento com alguns países da Europa, como também nos Estados Unidos. Então, trabalhamos bem. Inclusive, uma coisa muito boa para a nossa economia foi, em fevereiro, eu ia negociar com o presidente russo a questão do fornecimento de fertilizantes para nós. Quase o mundo todo contra mim, grande parte da mídia também contra mim, mas nós fizemos o que tinha que ser feito. E ponto final. Temos recebido os fertilizantes, não temos... Temos garantido até meados do ano que vem. E também, desde o ano passado, o nosso almirante Rocha, da SAI, a Secretaria de Assuntos Especiais, também vem trabalhando em formas alternativas, nós conseguimos fertilizando no Brasil. Temos um projeto no Congresso que possibilita vocês terem fertilizantes e reservas indígenas. E isso com a aquecência do Índio, não é nenhuma imposição. Como, por exemplo, em Autásio, Estado do Amazonas. Também temos estudado bastante a questão de tirar fertilizantes e algas em fazendas marítimas. O Brasil é um país do presente, não é mais um país do futuro. Presidente, semana passada o senhor disse para a gente que vai aos debates, no primeiro e no segundo turno. O senhor confirma? Isso o senhor vai, de fato, estar decidido ou ainda vai bater o martelo? Olha, eu tenho que falar que eu pretendo ir. Na política tudo é dinâmico. Pretendo ir, até porque eu tenho muita coisa a apresentar. Eu não vou ficar preso a uma agenda onde alguém vai me atacar de forma gratuita ou ficar respondendo ataques gratuitos. Eu vou responder com o que nós fizemos e fazer comparações com governos anteriores. O senhor vai, independentemente do ex-presidente Lula ir também aos debates? Não, não vou dar bola para isso, não. Eu acho que nós temos, a princípio, a ideia é comparecer aos debates para mostrar o que nós fizemos. Quando eu falei para você, o EPICS, falei para você titulação de terras, a redução de impostos em coisas essenciais para todos nós, carteira de habilitação de 5 para 10 anos. Temos muita coisa a falar, mas muito apesar da pandemia. O nosso governo não parou durante a pandemia. E aí, Elivaldo, qual o peso da fala do presidente para os brasileiros nesse momento? Importante, Nájila, muito importante. A entrevista foi muito proveitosa do presidente Jair Bolsonaro, porque ele apresentou já sinais de como pretende se mostrar na campanha eleitoral. Ou seja, apresentando pontos de avanços que ele considera no governo, em que ele lidera, que ele comparece. Participar de debates também, mostrando realmente as realizações do Poder Executivo Nacional. E ele mostra essa situação num momento delicado dessa disputa, dessa corrida presidencial. O presidente Bolsonaro expressou de forma muito lúcida pontos que ele considera importantes, mesmo com as dificuldades como a pandemia, estiagem, a guerra na Ucrânia, o abastecimento de festilizantes, e isso tudo repercute na economia. Mas ele, inclusive, adiantou que no debate político vai fazer até comparações com governos anteriores. Então, ele foi um comportamento muito lúcido na entrevista que ele concedeu ao SBT. Mas chamou mesmo a atenção ali também, foi no cenário ali ao fundo, eu percebi ali duas camisas, né? Sim. Uma do Flamengo e uma do Corinthians, né? Exato. Estaria o presidente olhando ali, qual é que eu vou vestir, vamos deixar. Mas que ele foi habilidoso e deixou para lá. É, até porque essa entrevista foi um pouquinho antes da realização da partida, exatamente. Então, ele vestiu a competição do Flamengo e esperou a do Corinthians para entregar para algum amigo. As duas maiores torcidas do país. Ah, tem esse detalhe também, você lembrou bem, viu? Então, ele não vai criar rusgas com as duas nações do esporte, né? Claro, inteligência, né? Bom, olha, Elivaldo, hoje será homologada mais uma candidatura ao governo do Piauí. Vamos acompanhar, inclusive, agora, Elivaldo, a gente tem uma cartela com as candidaturas já homologadas. Aí a gente retorna comentando, né? Sem dar falta de fato mais alguém nessa lista que a gente vai ver agora. Então, quem vai estar na disputa, o vinho do estádio do Piauí, candidaturas já homologadas do PSTU, Geraldo Carvalho. Nós temos também Madalena Nunes do PSOL, Coronel Diego Melo do PL, já também com convenção realizada. E prossegue a relação com Rafael Fonteles do PT, Ravena Castro do PMN, Silvio Mendes, União Brasil. Gustavo Henrique, que faz convenção hoje na convenção da Assembleia Legislativa e será homologado hoje candidato ao governo do Piauí. Bom, Elivaldo. E temos também Jesse Fonseca, que vai realizar convenção na próxima sexta-feira e terá o nome homologado pelo PSC para disputar o governo do Estado. Pois é, e falta mais gente aí nessa cartela, Elivaldo, porque ontem o Partido da Causa Operária homologou a candidatura da professora Lourdes Melo ao governo do Piauí. A professora terá como candidato o vice, o garçom, Ronaldo Soares, e como candidato ao Senado, a professora Albertiza. Essas imagens que você acompanha agora são da convenção do PCO realizada ontem, Elivaldo. Então, para quem esperava, a professora Lourdes Melo, personagem muito marcante nas eleições do Piauí, tanto para o governo, como para a Prefeitura de Teresina, está aí o PCO presente também nesta sucessão estadual com a professora Lourdes Melo e toda a chapa montada, a chapa majoritária e até candidatos que disputarão mandatos, principalmente em nível federal, lá para a Câmara Federal. Elivaldo Barbosa, o senador Marcelo Castro, ele, na verdade, ele afirmou que o que foi previsto pelo grupo governista já está se cumprindo, inclusive vai se cumprir ainda mais no que diz respeito à candidatura de Rafael Fonteles. Perfeito. Nájila, hoje, Teresina viverá um momento bastante aquecido na política. A visita do ex-presidente Lula, o principal candidato à presidência da República pela oposição. E essa visita já repercute bastante aí no campo das forças aliadas a Rafael Fonteles. E ontem, a Lídia Brito conversou com o presidente estadual do MDB, o senador Marcelo Castro, que falou da repercussão dessa visita no projeto eleitoral de Rafael Fonteles. Vai ser lançado que o Rafael é o candidato do Lula. Começa o programa eleitoral. Quando começar o programa eleitoral, o Lula se apresentando no programa eleitoral, apresentando o Rafael, pedindo voto para o Rafael, eu não tenho a menor dúvida, quando estiver com uns 10 dias de programa eleitoral, pode fazer uma pesquisa, que o Rafael já deve estar a mais de 10 pontos à frente do seu principal concorrente. Está acontecendo, na prática, os números, de acordo com aquilo que a gente já sabia que iria acontecer, que é a vitória do Rafael em primeiro turno. Não tem dúvidas, então, isso? É muito animado, muito otimista, já que o MDB, Nájela, é, digamos, a mais, a principal força aliada ao governo do Estado, inclusive está presente na chapa de Rafael Fonteles, com a indicação de ter Mr. Cris Filho como candidato a vice-governador. E na visita de hoje, também, do ex-presidente Lula, candidato da oposição, do PT à presidência da República, já há repercussão também no partido dos trabalhadores. O ex-governador e candidato ao Senado, o Elton Dias, faz uma espécie de convocação dos aliados para o ato de hoje, finalzinho da tarde, início da noite, num espaço na zona leste de Teresina. Nosso pré-candidato a presidente Lula vai estar em Teresina, nesta quarta-feira. O encontro vai se dar ali em frente ao terminal do Zóvo Botânico, ali na Kennedy, ali no espaço Cidade Folia, e a partir das 15 horas, portão aberto. A partir das 18, a gente vai lá, com muita animação, muita alegria, receber o nosso Lula, que vai dar uma palavra, uma mensagem, ouvir os preaulenses, tratar aqui desse tema importante, da sustentabilidade nessa área, da segurança alimentar, e também o efeito da educação para a erradicação da pobreza. Vamos juntos receber o Lula! O convite de um dos maiores apoiadores de Lula aqui no Estado. É verdade, amigo, pessoal, conhece, tem acompanhado o ex-presidente Lula desde o início, desde as primeiras invertidas eleitorais. Inclusive, foi eleito junto com o ex-presidente Lula em 2002, quando ele disputou pela primeira vez, aliás, pela segunda vez, o mandato majoritário, já que em 2000, ele foi candidato à Prefeitura da capital. Elivaldo Barbosa, e as adesões no interior? Então, olha, Nájela, ontem nós mostramos aqui uma adesão considerada importante na base governista, porque desfalcava o Progressistas, do prefeito Maurício Martins, do município de Rio Grande do Piauí, que fica no sul do estado, ali pertinho de Canto do Buriti. Pois, no mesmo dia, veio o que se chama de Troco de Rio Grande, uma comitiva de lideranças lá do município, capitaneada pelo vice-prefeito, que também é do Progressistas, mas manteve a fidelidade partidária, Gilmar Martins, com o presidente da Câmara atual, Raul Arruda, que é do PSD, e do futuro presidente, o Raimundo Edgar, que também é do PSD. Essa comitiva veio à Teresina e declarou apoio a Silvio Mendes, então, marcando aí uma divisão do município, e no mesmo dia, o Troco, que partiu do PSD, e partiu também do Progressistas, desmantendo-se uma parte, apoiando o candidato oposicionista. É aquela história que tem marcado bastante essa pré-campanha agora na reta final. Aí o registro da adesão do prefeito Maurício Martins, a Rafael Fonteles e o Wellington Dias, ali ingressando no PSD, que mesmo no MDB, mas a gente sabe das ligações do deputado Jorgeano Neto com o PSD. E depois a comitiva que veio no mesmo dia à Teresina se encontrar com o candidato Silvio Mendes, essa aí, que foi com o vice-prefeito Gilmar Martins, que é do Progressistas, presidente da Câmara, vereadores e lideranças lá do município, declarando apoio ao palanque oposicionista liderado por Silvio Mendes. É aquela história, Nágela, do tal do chumbo trocado, não dói em relação à política, não é? Exatamente. Obrigada. 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 Obrigada.